Música O portal AgroLink visita agora o stand da New Holland na Expo Direto 2014. Nesse momento eu converso agora com o Eduardo Nix, que é gerente de marketing. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Eduardo, pode nos contar mais um pouquinho sobre o lançamento que a New Holland está apresentando na feira? Então, esse aqui é um cortador de grama. Ele é uma parceria nova que a New Holland está fazendo com a Tramontina. É um cortador de grama básico, onde a gente tem uma regulagem de cinco níveis de regulagens do corte de grama, que vão de 3 a 9 centímetros. É um cortador de grama que tem 16,5 cavalos de potência e com certeza é um cortador que vai ser muito utilizado em vários gramados espalhados pelo Brasil. Desde campos de golfe, campos de futebol, até para gramados em volta de lagos e até para paisagismo. Qual a expectativa do público-alvo para o lançamento? O público-alvo é bastante variado. Então, muitos agricultores que têm chácaras, que têm áreas, vão estar utilizando ele. E até mesmo a cidade, né? Condomínios, como eu falei, também estádios de futebol, campos de golfe. É um público bastante variado e bastante pulverizado pelo Brasil. Eduardo, tu pode nos contar um pouco mais sobre o trator T7? O T7 é um trator que ele vem suprir esse segmento de 130 a 200 cavalos. Ele, especificamente, tem de 140 a 205 cavalos de potência. E tem aí as variações de transmissão mecânica, de 15x12 com motor mecânico. E a transmissão semi-power shift com motor já eletrônico. Então, são vários, são seis modelos que estão disponíveis para o produtor. São tratores que vão estar sendo vendidos e sendo muito bem aceitos por todo o Brasil. Para produtores de média e grande propriedade. E é um trator que traz muito conforto. É uma cabine bastante confortável, bastante facilidade. É bastante conceituado na Europa. Ele traz já o DNA do T7 grande, que já existe no mercado nas versões 240 e 245. E ele simplesmente passou esse DNA para uma gama um pouco menor. E é um trator bastante conceituado na Europa. É um trator que já vem com toda a modernidade, com toda a tecnologia. Que traz muito benefício para o nosso produtor. É uma tecnologia que existe para trazer facilidade de operação. É uma tecnologia que existe de cabine. É uma cabine bastante confortável para aquele produtor que vai realmente operar o trator. Então, que passa horas dentro do trator. E ele vai sentindo a diferença desse trator. Inclusive, nós estamos com esse trator lá na área de test drive. Justamente para o produtor operar ele e sentir na prática os benefícios que o T7 traz. Sobre a feira. Esse ano ela completa 15 anos. Qual a expectativa de participar de um evento de grande porte? A Expo Direto é uma feira que já faz parte tradicionalmente do calendário agrícola. Está no nosso calendário como as quatro principais feiras do Brasil. Ela pega exatamente esse período de safra aqui da região sul. E é uma feira termômetro. É uma feira onde a gente consegue medir exatamente qual é a expectativa que está sendo para a safra. E está sendo muito boa. Várias vendas já sendo efetuadas. O dia hoje foi bastante movimentado. Estamos no segundo dia de feira bastante movimentado. As expectativas são as melhores. Qual a mensagem que tu deixa para os visitantes da feira? Eu acho que venham, que vocês vão se surpreender. A New Rolla está de braços abertos. Está com vários lançamentos que vão desde um cortador de grama até um trator que é o T7. Passando por simuladores, uma área de test drive onde o produtor pode operar a máquina, pode ver na prática. E nós estamos aí prontos para receber os produtores aqui da região sul. E nós estamos aí prontos para receber os produtos.